Aê, a pedido das novinhas, tá? Muito querido entre as novinhas, baby De boné pra trás é mais caro, vida É o Zecadas, tá? Diz aí, Baena Eu tava passando na favelinha E vi um novinho com a bloca de roupa Eu perguntei pra ele se ele quer beijinho na boca Eu perguntei pra ele se ele quer beijinho na boca Soca tudo nessa porra, soca, soca nessa porra Soca tudo nessa porra Ai caralho Soca tudo nessa porra Soca, soca nessa porra Soca, soca nessa porra Empurra, empurra Empurra, empurra a noite toda Empurra, empurra a noite toda Empurra, empurra Empurra a noite toda Empurra, empurra Alô negu do céu, tá na moral E põe esse som meu pivete Alô RL Paredão, tá ligado como é naquele pique né Alô Bruno Paredão Alô Derrete Paredão Alô F7, Victoria Que ele piquei Alô Derrete Paredão Empurra essa porra, viado Eu tava passando na favelinha e vi o novinho com a banda de roupa Eu perguntei pra ele se ele quer beijinho na boca Eu perguntei pra ele se ele quer beijinho na boca Soca tudo nessa porra Soca, soca nessa porra Soca tudo nessa porra Soca, soca nessa porra Soca tudo nessa porra Soca, soca nessa porra Toca tudo nessa porra Soca, soca nessa porra Toca tudo nessa porra Soca, soca Empurra, empurra A minha quer depois do baile Soca, soca Vai jogando a bunda Joga baixo Joga baixo, na moral Beijo na moral Ela crescita com pelo na xereca Ela crescita com pelo na xereca Safada Ela crescita com pelo na xereca Ela crescita com pelo na xereca Safada Ela crescita com pelo na xereca Safada Eu tô crescendo e ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da sua pica Eu tô crescendo e tô ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da sua pica Sabe que de boné pra trás é mais caro, né? Sabe como é o Zecas, né? Vi essa novinha crescer Vi papai criar, também vi mamãe bater Agora ela tá pedindo pra eu comer Agora ela tá pedindo pra eu comer Ela cresceu e tá com pelo na xereca Ela cresceu e tá com pelo na xereca Ela cresceu e tá com pelo Ela cresceu, tá com pelo na xereca Hoje é dia de cachorrada, hoje é noite, é safada Vem, vem da trepada Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vem, vem da trepada Ela tá xerecada, ela tá xerecada Ela tá xerecada, ela tá xerecada Vem, vem da trepada Vem, vem da trepada Ela tá xerecada, ela tá xerecada Vem, vem da trepada Vem, vem da trepada Vem, que putaria é essa? Vem deixa a cozinha Tava eu e mano Kevin De plantão no morro Eu pegava uma novinha Mó bagulho doido De repente ela passou Em cima da moto de outro Bagulho doido, vem Tava eu e mano Kevin De plantão no morro Eu pegava uma novinha Mó bagulho doido De repente ela passou Em cima da moto de outro Eu falei assim Ou ela sentando na moto do corno 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 Ela sentando na moto do corno Sentando na moto do corno A puta pra ele é a puta A puta pro corno A puta Olha ela sentando na moto do corno 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 Gol do Lopes, aumenta o paredão Aguinaldo paredão, leite paredão Muita putara envolvida, aí vem Deixa o puxante o cabelo enquanto você tá aquela reboladinha O Zé é original, vai deixar sua bunda vermelhinha Safadinha, safadinha Toda novinha, gosta de tomar tapinha Dá e entra, tá na pepequinha É agora esculacha hahaha Joga mais, deixa com os Ecas Aquinal do Paredão, Bruno Paredão, RL Paredão Alô, neguinho do Celta, aumenta esse paredão A putaria tá formada na cidade toda É os Ecas, baby, aí, aham Ô, novinha safadinha, gosto muito de você Como faz pra nós se ver, pra nós dois meter, meter Ô, novinha safadinha, gosto muito de você Como faz pra nós se ver, pra nós dois meter, meter Mete, 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 mete Olha que putaria no paredão, véi Faz que putaria no paredão, véi, vai, vai, vai Mete, 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 mete Mete, 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 mete Ó que putaria é essa no paredão, véi, ha Mete, 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 mete... só passando pra lembrada, o coroa mandou avisar não pode mijar na porta do morador Não pode mijar na porta do morador Aquele pique Tá ligado como é o Zeca, né? Me tormenta o paredão, meu parceiro Sabe que de boné pra trás é mais caro, né? Me chama de zangão, vida Na moral, máximo respeito a todos vocês que estão escutando esse bloquinho agora, tá? Máximo respeito, gratidão a todos vocês, porra É vocês que fazem o bagulho virar naquele pique, ó Ah, safadinha querendo meter Passa a noite procurando ela Tá procurando o que fazer? Tá fingindo que me esqueceu? Só dessa vez Eu vou te comer de raiva pra tu lembrar Que eu Sou o cara certo pra tu sentar Só dessa vez Eu vou te comer de raiva pra tu lembrar Que eu Sou o cara certo pra tu sentar Vem com a xereca na piroca Vem com a xereca na piroca Vem com a xereca Vem com a xereca Vem com a xereca na piroca 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 Vai caralho, vai, 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 vai Vem com a xereca na piroca E agora, Vito, vai vai É mais caro Fala aí, Baiana, vai! Ô, não viu bate não para Com o peru na minha cara Ô, não viu bate não para Com o peru na minha cara Bate, bate, bate Bate, bate, bate Com o peru na minha cara Com o peru, com o peru, com o peru Com o peru, com o peru na minha cara Com o peru, com o peru, com o peru Compiro, 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 compiro na minha cara Compiro, 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 compiro na minha cara Bora sair pra rolê, eu vou te buscar mais tarde Sabe que eu vou te comer, depois fazer massagem Sabe que nós vai transar, depois a hidromassagem Traz de presente uma amiga, que nós vai fazer homenagem Mas ela falou que não faz essas coisas Igual essa porra Em tributo a Débora Seco Igual essa porra 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 É agora, Pinto, vai, vai, vai Mente pra outra Pega meu leite Coloca na boca Igual essa porra 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 Ai, Débora Seco, já foi, velho Pum Aí, Débora então De poder pra trás é mais caro, baby É o Zecas, baby Coruja gravação Chavossi e gravações Sabe como é o Zecas, né? Ativa A pedido das novinhas Bora sair pro rolê Eu vou te buscar mais tarde Sabe que eu vou te comer Depois fazer massagem Sabe que nós vai transar Depois não entra massagem Traz de presente uma amiga E nós vai fazer homenagem Mas ela falou que não faz essas coisas Mente pra outra Pega meu leite Coloca na boca Igual essa porra 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 É agora, Bito Vai, 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 vai Pera aí no meu leite Coloca na boca Igual essa porra 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 Muito querido entre as louvinhas e os zecas, baby Sabe comer os zecadas, né? Alô, dozinho, uma cura, aumenta o paredão aí, na moral, velho, na moral Pega meu leite, coloca na boca, igual nessa porra Aumenta o paredão que vai começar a putaria assim, ó Mexe pra outra, pega meu leite, coloca na boca Igual essa porra, igual essa porra Igual essa porra, igual essa porra É agora, baby, vai, vai Pega meu leite, coloca na boca Igual essa porra, igual essa porra Joga baixo, joga baixo, na moral Sabe comer os zecas, né? Na moral, só quem tem um amigo viado dá um grito Agora só pra mim saber Quem tem um amigo sapatão, grita ui Agora pergunta que não quer calar Quem tem um amigo corno, grita ui Mas que calor é esse, rapaz? Que calor é esse? Calma aí, calma aí, o bagulho tá mó calor, mano Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Ah, agora sim Rai, tá mó calor Mó calor no paredão, olha o rai A checa dela tá com fogo Fogo, 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 fogo Foda agora, aberto, vai, vai A checa dela tá com fogo Fogo, 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 fogo A checa dela tá com fogo Fogo, 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 fogo Joga baixo, na moral Muito querido entre as novinhas, baby É o Zecas, baby Tá ficando esnove, deixando Subir pra cabeça, tá postando stories Achando que eu não vou ver Suas intenções, eu já sei Desde o começo Não liga pra moça Que é sensação de poder Sinto triste, ia me chamar pra mais uma ecoada E o wig na boca das putas É uma salada Na Rizalto, PZ, come todas Não deixou pra ninguém Tu e teu Zé, ser próximo Tu mais comentado Qual é, qual foi Diz que tanto faz Tô puto no baile de boné pra trás Ela disse que quer me esquecer Quer me esquecer, vou falar pra tu Vem com a Xota no peru 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 Que é isso, nega? Vai! Vem com a Xota no peru Vem com a Xota no peru Diz aí qual é o plano, que eu vou chegar correndo Já desliguei meu celular, tô me embriagando Tô com dois puta fumando Sabe qual é o plano, né? Sabe qual é o plano, né? O plano pra hoje é esse, ó Ela vem sentando e tu vem mamando, tu vem mamando Tu vem mamando, tu vem mamando, tu vem mamando Ela vem sentando e tu vem mamando, tu vem mamando Ela vem sentando e tu vem mamando, tu vem mamando Ela vem sentando e tu vem mamando, tu vem mamando Muita puta envolvida, sabe como é o Zeca, Zé? Muito querido entre as Javinhas, baby Muito querido entre as Javinhas Diz aí qual é o plano, que eu vou chegar correndo Já desliguei meu celular, tô me embriagando Tô com dois puta fumando Já sabe qual é o plano, né? Já sabe qual é o plano pra hoje, né? Aí! Ela vem sentando e tu vem mamando, tu vem mamando Tu vem mamando, tu vem mamando Ela vem sentando e tu vem mamando, tu vem mamando Ela vem sentando e tu vem mamando, tu vem mamando Tu vem mamando, tu vem mamando, tu vem Que putaria é essa, hein? Ela vem sentando e tu vem mamando, tu vem mamando Tu vem mamando, tu vem mamando Escolhe a melhor roupa e começa a se aprontar Junto com as amigas pra curtir o paredão Não para de beber e começa a sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Mariazinha Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Olha o suído e eu venho com os recas, baby Mariazinha na noite de São João Escolhe a melhor roupa e começa a se aprontar Junto com as amigas pra curtir o paredão Não para de beber e começa a se assanhar Mariazinha na noite de São João Escolhe a melhor roupa e começa a se aprontar Junto com as amigas pra curtir o paredão Não para de beber e começa a se assanhar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Mariazinha Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Mariazinha vai sentar Aumenta o paredão que vai começar a putaria no paredão agora, baby É o Zeca já Ô Xuxi, tu é doida, eu tô dizendo a tu que eu não aguento nem mijar, véi Tô com o meu chivio doendo aqui, eu tive que botar absorvente É o Zeca, baby Aumenta o paredão que a putaria vai começar assim, ó Eu sou madeira, tioca Sou madeira, amiga Eu sou madeira, tioca Sou madeira, madeira, madeira Matira, 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 matira Aeuacordemassa.net Bebe com meus recadas De poder pra três é mais caro, baby Enquanto tiver mexendo os olhos Negos ainda não cair na rola, eu tô caindo na rola Isso aí tá galafia, quem tá matado a galafia não me come Come é desgraça Tá conversando com uma que interessante Que eu tô pegando um aí do cara, é o cabrinho de banda É uma hora e meia em cima pra estolar a buceta, fazer igual a 10 Ai, só o aço, bebê Deixa aí Eu vou empurrar o peru dessa safada 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 Já fui Ai, 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 ai Curso da gravação Xavosca gravações Minha tribo não tem dançada chuva Brota no complexo As partes já da dica Na dança do Uga 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 Joga a puta Uga Uga Toma puta Uja Uga É putaria no paredão e tu aumenta Uga Uga Toma Puta Uga Uga Joga Puta Uga Uga Toma Puta Uga Uga Joga Puta Uga Uga Toma Puta Uga Uga Joga Puta Uga Uga Deixa baixo, deixa baixo na galera Na favela ela toma de 4 fuma do beck que ela ama Na favela ela toma de 4 fuma do beck que ela ama Toma Toma Piranha Toma 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 Piranha Joga vai Jovemã Nós é sem sentimento Nós mete e manda embora E nós passa a xereca chora Mas Xereca chora, nós passa Xereca Olha só ele aí, você tá querendo e não tá sabendo pedir Você tá querendo e não tá sabendo pedir Ô Cagal, ô Cagal, Cagal, ô Cagal Fim de maizena, tapioca e bombosá É uma fita, tá com a e pontua Ô Cagal, ô Cagal, Cagal Vai bebê, vai, vai, vai Então, toma Cagal na boca Toma sua porra louca Toma Cagal na boca Toma Cagal na boca Toma Cagal na boca Toma, joga baixo, alô, alô, pinelete Aí, sabe o que eu tava pensando aqui? Nós dois fudendo como ninguém Filheta puta que fode bem, fode bem, fode bem Sabe o que eu tava pensando aqui? Nós dois fudendo como ninguém Filheta puta que fode bem, fode bem, fode bem Gostosa, ai! O de comer de quadro, empina, puta caralho Putraria, putraria do paredão, hahaha Caralho, caralho, empina, puta caralho Caralho, caralho, empina, puta caralho Empina, 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 puta caralho Caralho, caralho, empina, puta caralho Que puta, empina, puta caralho, caralho, caralho Joga baixo, deixa a cosecada, já ia, vai Oi! Eu sou Tome, 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 ela só bota, bota, bota É um poque, 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 ai, 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 ui Tome, Tome, ela só bota, bota É um poque, poque Vai preto gostosão, para caralho Vai preto gostosão, para não, para, não, para não, para não Ha, ha Preto gostosão, para caralho Vai preto gostosão, para vai Vai preto gostosão, para caralho Vai preto gostosouto Que fluido é esse? Ai, é a cor $1, porque é putaria, vai Os amigos, tão te empurrando os amigos 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 Joga baixo, olha aí, ui Ela me liga o tempo todo, querendo o Sim Vou ver, falei do sexo louco até o dia amanhecer Vou tacar limpar em sua amiga Ela me liga o tempo todo querendo se envolver Falei do sexo louco até o dia amanhecer Vou tacar limpar em sua amiga, vai, vai Tacar limpar em você Tacar limpar, tacar limpar Tacar limpar em você Não para a vida escolar, já vai Tacar limpar, tacar limpar em você Deixa cosecas, deixa cosecadas, vire aí Tipo maluca em Salvador, faz sol e faz chuva A novinha tá excitada e quer trepar no guarda Tipo maluca em Salvador, faz sol e faz chuva A novinha tá excitada e quer trepar, vai, 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 vai Trepa no guarda-chuva, trepa, trepa no guarda-chuva Trepa no guarda-chuva, trepa, trepa no guarda-chuva Trepa no guarda-chuva, trepa no guarda-chuva Trepa no guarda-chuva, não para meu primo, vai, 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 vai Ai, 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 você mete bem demais Tu pisar na minha cabeça e colocar minha mão pra... Ai, 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 você mete bem demais Tu pisar na minha cabeça e colocar minha mão pra trás Saio Charles Alajima vai, vai, vai material O x-lúcar vai, 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 vai Ai, 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 o x-lúcar vai, 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 vai O x-lúcar vai, 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 vai Vai, ai, ai, vaiáfica vai, vai vai, vai vai Quando ela sai, ela sai toda arrumadinha Quando ela volta, ela volta machucadinha Então, calma a mochilinha Terra ela não, no posto pesica ela vai sarar Então, calma a mochilinha, agora, agora, agora Ela passa a língua de João Grandão Ui, ui, ai que tesão Ui, ui, ai que tesão Ui, ui, ai que tesão Passa a língua de João Grandão Ui, ui, ai que tesão Ui, ui, ai que tesão Não para, bebê, vai, vai Ela passa a língua de João Grandão Ui, ui, ai que tesão Ui, ui, ai, ai que tesão Passa a língua de João Grandão Ui, ui, ai que tesão Ui, ui, joga baixo na moral aí, aham As jovinhas agora tá na moda terrível As meninas tão tudo indo em payload Tão tudo indo fazer procedimento estético Aí eu falei pra ela assim, falei pra ela assim, ó Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver o piscinho do brilho 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 Agora deixa eu ver, bebê, vai Deixa eu ver o piscinho do peito Deixa eu ver o piscinho do peito Deixa eu ver o piscinho do peito Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o piscinho do peito Deixa eu ver, joga baixo na moral aí Tá ligado com o meu Zeca, Jaqueline Pique, né? Eu mandei o áudio no WhatsApp pra ela assim, bebê, eu preciso me alinhar todo Preciso comprar o Alacoche, preciso cortar o cabelo Direitos iguais, eu falei assim pra ela, ó Eu falei assim pra ela, bebê, ó Manda assim, manda cinquenta, manda assim, manda cinquenta Manda assim, manda cinquenta Manda assim, manda cinquenta, manda assim, manda cinquenta Manda assim, manda, manda, manda cinquenta Manda assim, manda Eu quero andar alinhado também, vida Eu quero andar alinhado também, vidinha Manda assim, já foi, véi Aí, cê é paridão Aí, caralho, muito querido entre as lovinhas e o Zeca Quis ser o homem da sua vida, só você quis ser da cama Nos horários cê me liga quando bate aquelas ondas Se é o homem da sua vida, só você quis ser da cama Nos horários cê me liga quando bate aquelas ondas Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona O Gito vai tomar sequência de estraladinha Hoje tu vai tomar sequência de estraladinha Vai se pau, 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 pau Na pepequinha Hoje tu vai tomar sequência vai, pai, pai, pai Vai se pau, 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 pau Na pepequinha, vai ser pau, 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 pau Na pepequinha Hoje tu vai tomar no swing aí, aham Quem ser o homem da sua vida, só você que ser da cama Nos horários sempre liga quando bate Quem ser o homem da sua vida, só você que ser da cama Nos horários sempre liga quando bate aquelas horas Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Hoje tu vai tomar sequência de estraladinha Hoje tu vai tomar sequência de estraladinha Vai ser pau, 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 pau Na pepequinha vai ser pau, 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 pau Na pepequinha vai ser pau, 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 pau Na pepequinha Hoje tu vai tomar sequência de estraladinha Vai ser pau, pau, pau Na pepequinha vai ser pau, 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 pau Na pepequinha vai ser pau, 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 pau Na bebequinha, joga baixo, joga com os nejas Que ser o homem da sua vida, só você que cê dá cama Nos horários cê me liga, quando bate aquelas ondas Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Se é que sou sem sentimento É bom que não se apaixona Onde tu vai tomar Se é que quiser estreladinha Onde tu vai tomar Se é que quiser vai 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 se pau 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 Na pepequinha Vai se pau 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 Na pepequinha Vai se pau 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 Na pepequinha Onde tu vai tomar sequência de estreladinha Vai se pau 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 baby Na pepequinha Vai se pau 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 Na pepequinha Hoje tu vai tomar sequência de estraladinha Seqüência de estraladinha Seqüência de estraladinha Seqüência de estraladinha Vai, 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 vai E vai se pau, 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 pau E acaba, que música grande da porra é essa, véi? E hoje que eu tô com a dessa porra aqui não acaba não, é? E vai se pau, 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 pau E vai se pau, 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 pau E vai se pau, 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 pau E vai se pau, pau, pau Hoje tu vai tomar sequência de estraladinha Ai, baby Coruja gravação Já voa se a gravações Ê, Amarriê Tá ligado como é o Zeca, Jé? De boné pra trás é mais caro, vida É o Zeca de baby Ai Que ele piquei Pagode a massa Ponto led E todo tempo eu tô com a Glock no morro Pra curtir com a Nob e ela sarrando bem gostoso E todo tempo eu tô com a Glock no morro Pra curtir com a Nob e ela sarrando bem gostoso Sarra gostoso Sarra Sarra, sarra gostoso Desce Nobinha Sobe Desce Nobinha de novo Sarra gostoso Sarra Sarra, sarra gostoso Desce Nobinha Sobe Desce Nobinha de novo Sarra gostoso Sarra, sarra, sarra gostoso Desce Nobinha Sobe Desce Nobinha de novo Sarra gostoso Sarra, sarra, sarra gostoso Desce Nobinha Sobe Desce Nobinha de novo Sarra gostoso Sarra, sarra, sarra gostoso Desce Nobinha Jame, meu vulgo, sou eu que te taco funho, não aguenta Mas eu machuco, tá com vergonha, te comando escuro A cara te traga aquelas gratas, pique freio de viatura Pode me chamar de Zangão, que eu te mostro a picadura Sarra gostoso, sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha, sobe, desce novinha de novo Sarra gostoso, sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha, sobe, vai, 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 vai O São João tá pegando fogo, bebê O paregão tá pegando fogo do São João Oi, sarra gostoso, sarra, sarra gostoso Desce novinha, sobe, desce novinha de novo Sarra gostoso, sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha, rádio, é, São João, pôr de cachoeira Cuida gravação, xavossi a gravações É o Zecas, baby, tá? Diferente de tudo e de todos Que ele piquei, de boné pra trás é mais caro, vida Aí, nós é o terror do Kama Sutra Aquário e eu no nato quebra cama dessas puta Se chegar minha mãe vai ganhar multa A cada dez mulheres que eu como, Zé maluca Ela quis guerra com a piroca Avelitou meu pau de ramo Nela eu faço da que falta Igual Juninho, pedra bucando Olha que delícia, maravilha, que legal Olha que delícia, maravilha, que legal Vou fudei seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fudei seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão Vai, 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 vai Vou fuder, fuder, fuder Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder Joga pra joalha Sabe como é o Zecas, né? Quem é? Sou eu mesmo, baby É o Zecas, baby De boné pra trás é mais caro, tá a vida Que ele piquei, alô, Monique, rivais Aí Nós é o terror do Kama Sutra Aquariano nato, quebra a cama, deve ser as puta Se chegar minha mãe, vai quem é puta A cada dez mulheres que eu como, o Zé Maluca Ela quis guerra com a piroca, apelidou meu pau de ramo Nela eu faço gol de falta, igual o geninho peda no cama Olha que delícia, maravilha Olha que delícia, que delícia, maravilha, que legal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder, fuder, fuder com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal do momento baby, quem é? É o Zé Caesweiber De boné pra trás é mais caro vida, aí Nós é o terror do Kama Sutra Aquariama o nato, quebra a cama dessas puta Se chegar minha mãe vai ganhar multa A cada 10 mulheres que eu como Zé maluca Ela quis guerra com a piroca, pelo do meu pau de ramo, ela eu faço gol de pauta igual Juninho Pernambucano Olha que delícia maravilha, olha que delícia Maravilha, maravilha, que legal Fude-se o batalhão com a minha piroca de metal Fude-se o batalhão com a minha piroca de metal Fude-se o batalhão com a minha piroca de metal Fude-se o batalhão com a minha piroca de metal Fude-se o batalhão com a minha piroca de metal Fude-se o batalhão com a minha piroca de metal Já foi, véi Coruja gravação Xavossi a gravações